Mas, ou seja, pela experiência que eu tenho de preço de espaço de stand aqui na China, um stand bem pequenininho, eu diria que é esse valor aí que o Renato comentou, 5 mil dólares, 8 mil dólares, mas não na feira de cantão, em outra feira. A feira de cantão é mais cara, duas, três, quatro vezes mais caro. Pelo menos era mais caro, não sei como está essa edição e se mudou muito, o preço caiu muito após a pandemia. E um stand desses, esse nem é um stand grande, é um stand mediano. Ele seria, se um daquele pequenininho é 5 mil dólares, esse aqui é o tamanho de pelo menos três pequenos, seria 15 mil dólares. Se a gente pegar um stand desse aqui, esse é parecido. Esse corredor aqui nesse hall não tem nenhum stand muito grande, mas a gente já visitou alguns stands que seria um dobro desse. Então, se um pequenininho é 5 mil, ou 5 a 8 mil, esse aqui seria 15 a 20 mil. E alguns stands que a gente já foi, que é o dobro desse tamanho, seria pelo menos 30 mil dólares, 40 mil dólares. Então, se a gente jogar 40 mil dólares... E tem que contar aí na localização, né, Yuri? É um valor de 200 mil reais. É a localização que você está agora ali, é muito mais caro, né? É, exato, exato. Tanto é cobrado pelo metro quadrado, e também tem um fator localização. Geralmente, esse corredor principal é mais caro. Todo mundo está passando aqui. Então, só de aluguel, para você fazer um stand, talvez desse tamanho, ao dobro desse tamanho, você vai gastar em torno de 30 a 40 mil dólares de aluguel. Fora o valor que você vai gastar para fazer a decoração, né? Você vai ter que colocar, pegar uma empresa que faz esse stand para a feira. E aí ela vai te passar várias opções, você vai escolher o que você quer. Você pode customizar algo totalmente para você, que aí vai sair mais caro ainda, aí tem que comprar matéria-prima, tem que vir cá montar. Muitos fabricantes trazem os próprios funcionários para fazerem a montagem, quando a fábrica é da mesma cidade que a feira. Por exemplo, as empresas que a gente conversou, que são de Guangzhou, eles conseguem vir e fazer a montagem. Eles trazem 20 funcionários, os próprios funcionários ajudam com alguma montagem. Mas a parte de decoração, se precisar passar massa, fazer algum design especial, tem que ser a equipe, o design, os arquitetos ali, os colaboradores da empresa, o que fica mais caro no projeto. Mas é um projeto que pode variar de 5, 10 mil dólares, chegar até 50 mil dólares de custo. Não, até mais. Essa parte de decoração na China é muito caro. Eu, quando ouvi os preços, a primeira vez eu não acreditei. Eu falei, tudo na China é barato. A parte de construção, material de construção civil, produto, cabo, parte de eletricidade, mesa, cadeira, móveis, tudo é muito barato. Mas para fazer stand na feira é caro. No início eu não entendia muito bem o motivo por ser tão caro. Mas é muita demanda. É muita feira. Toda semana tem feira aqui na China, aqui em Guangzhou, nas principais cidades da China. Então, de fato, esse tipo de serviço é muito demandado e é um serviço bem caro. Eu estimo que um stand grande, em custo de feira, a empresa chega a gastar uns 100 mil dólares para fazer uma feira dessa. Ela tem que trazer funcionário, tem que pagar hotel, tem que comprar passagem, tem que alugar espaço, tem que contratar uma empresa de design, contratar material, transportar amostra. É um valor, é totalmente investimento em marketing. Por isso que eles têm que ter um retorno. Porque cinco dias de feira um investimento pode variar de 10, 20 até 100 mil dólares.